Por isso creia na Palavra de Deus, porque só Jesus tiver, só Jesus salva. No livro de João 14, 6, Jesus diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, somente por meio de Jesus Cristo, que nós podemos chegar até Deus. Somente através da Palavra de Deus, que nós seremos libertos. E Jesus, Ele preparou o Senhor. Amém. E Jesus preparou o lugar para nós. Como diz João 14, versículo 1 ao 3, Ele diz, Eu sinto no vosso coração, creio em Deus e creio também em mim. Se não fosse assim, eu não vi o que teria dito. Jesus diz, eu vou subir e vou preparar o lugar para o Cristo, para que aonde eu estiver, estejais-vos também. Jesus, Ele vem. Jesus, Ele vem. Jesus, Ele vem. Ele morreu, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou para que por meio da sua morte, nós venhamos alcançar a vida eterna. Nós estávamos condenados por causa do pecado, mas por meio da morte de Jesus Cristo, nós somos livres. Deus, 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 Deus Por isso creia na palavra de Deus Jesus te ama E quer te salvar Confia